Aí rapaziada, aqui é um sítio de um amigo nosso, ele cobra pesca esportiva aqui, muito bom o local. Fala aí Kiko, olha o pacuzinho que o colega pegou aí. Então quem quiser vir conhecer aqui, fica aqui na estrada do João Leite, sítio do Paulinho. Tem cerveja, almoço, serve almoço, um local muito agradável e familiar. Olha só que coisa linda, que coisa linda, que pacuzinho linda. Olha que bonito, tá vendo? Quem curte uma pescaria esportiva, aqui é o local. Olha que lagão, privilegiado. E ainda tem piscina ainda, pra quem gosta de trazer a família com criança, ele cobra 10 reais pra usar piscina por pessoa. Muito bom o local gente, venham conhecer. Eu assino embaixo, sítio do Paulinho.